Olá, eu sou o pastor Dariel Adams e hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Resgatando o que a pandemia nos roubou. É uma mensagem que com certeza vai tocar no seu coração, vai abençoar a sua vida. Mas eu quero te convidar a você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho, dar o seu like para você receber notificações de novas mensagens. Eu quero compartilhar, resgatando o que a pandemia nos roubou. Em Atos capítulo 16, verso 31, Paulo disse ao carcereiro, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia que o Senhor tem salvação para a tua casa, para a tua família. Deus é o mais interessado no teu bem-estar. A família é um projeto de Deus, é um sonho de Deus. A Bíblia fala de um momento muito complicado que estava vivendo Paulo e Silas, que eles estavam presos por conta de fazer a obra do Senhor. Mas eles estavam felizes por sofrer por amor a Jesus, estavam felizes por estar presos por fazer a obra do Senhor, porque eles aprenderam uma grande verdade em tudo das graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esses homens andavam na dimensão do Espírito e não andavam pelos sentimentos, não andavam por vista, mas andavam por fé. E eles tinham uma grande certeza. A nossa luta é espiritual, é contra forças malignas das trevas. E eles saquearam aquela região de Filipos, impactando as pessoas através da palavra, expulsando o demônio de uma jovem que dava lucro para alguns homens escrupulosos, que ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação que usavam uma jovem. E a Bíblia fala que Paulo e Silas expulsaram aquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem e ela foi livre. E por conta disso, o inimigo se levantou contra eles, que eles acabaram indo presos, foram chicoteados, foram humilhados, mas eles estavam em paz. Eles estavam em paz porque eles estavam no centro da vontade de Deus. estavam fazendo a obra do Senhor, não estavam lá de Alegres, lá em Filipos, essa região a qual eles não frequentavam, estavam distante de Jerusalém, que era a casa deles, mas eles estavam com uma missão que o Espírito Santo de Deus o guiou até lá. E de repente eles estão presos, mas na prisão eles fazem um culto doméstico, eles fazem um culto espiritual, e louvam a Deus, adoram o Senhor. Então eu quero trazer uma grande verdade. Se você quer resgatar a tua família para Jesus, que você não aceite o peso, a opressão a qual você talvez está enfrentando dentro da sua casa, conflito familiar, briga com os filhos, um peso tremendo e o inimigo prevalecendo, mas o Senhor quer que você tome a iniciativa, comece a orar, comece a louvar a Deus e comece a declarar que a tua casa pertence ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus tem salvação para a tua casa, para a tua família. E Deus tem libertação, o louvor liberta. A Bíblia menciona que Paulo e Silas louvavam ao Senhor, mesmo eles estavam machucados, foram humilhados, receberam chicotadas, foram chicoteados, mas eles louvavam a Deus, felizes por fazer a obra do Senhor, porque eles tinham essa convicção. O que importa é viver até as últimas consequências, você fazer a obra do Senhor e não abrir mão daquilo que Deus nos confiou, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor deixou bem claro que haverá oposição, haverá lutas espirituais. O inimigo espiritual vai tentar de todo jeito se opor à caminhada de fé, da propagação do evangelho, mas não te mandeu, como está escrito Josué 1,9, não te mandeu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então, quero dizer para você, que você comece a orar na tua casa, louvar a Deus, comece a declarar as bênçãos de Deus na sua casa, porque Deus vai mudar a atmosfera do teu lar, tirando todo o peso ou pressão que tem dominado a sua casa, e você tem que declarar, Jesus, Ele domina a minha casa, Jesus é Senhor do meu lar, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você é um líder espiritual, você que é o marido ou a esposa, talvez o marido não seja convertido, mas você, esposa, assuma a autoridade espiritual e declare que os demônios não vão tripudiar na tua casa. Faça isso, ore, profetiza a palavra do Senhor, profetiza na vida dos teus filhos, a unção vai ser derramada e o jugo vai ser quebrado, assim como aqueles dois homens que louvavam, cantavam, glorificavam a Deus, as algemas caíram das suas mãos, dos seus pés, as prisões se abriram e eles estão livres. Saiba que Deus vai libertar a tua casa, a unção vem quando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, quando nós clamamos ao Senhor. Então, em vez de você ficar chorando pelas lutas, pelas adversidades, pelas injustiças, louve ao Senhor, ore sem cessar, não olhe para o mundo, não olhe para o cenário mundial, para as crises, para as dificuldades, para tudo aquilo que nos deixa atormentado, amedrontado, olhe para as promessas do Senhor e ore as promessas do Senhor, esteja focado no Senhor, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não é guiado pelas más notícias, você não é guiado pelas pessoas, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, Ele é Deus Espírito, Ele quer comandar a sua vida, dirigir a sua vida, mesmo que você passe pelas prisões, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor te ajuda, a Bíblia fala que eles louvavam, glorificavam, oravam, e a unção quebrou o jugo, eles estavam livres, e o carcereiro pegou a espada para se matar, porque ele pensou, agora esses dois homens vão me trucidar, e Paulo grita, não faça nada, e o carcereiro disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E aquele homem entregou a sua vida para Jesus, ele e a sua casa foram salvos, e a Bíblia fala que eles começaram a participar do primeiro culto doméstico, lá em Filipos, onde uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, recebeu a família do carcereiro, e aí começou uma grande igreja, formada no momento de luta, de perseguição, e esta igreja alcançou a Europa, então eu quero dizer uma grande verdade, quando um lar ora, busca a Deus, serve a Deus, Deus abençoa os filhos, Deus abençoa até os animais desta casa, Deus abençoa a finança, Deus quebra todo o jugo do diabo, e as bênçãos de Deus, o favor de Deus, se estende até nós, então não tome a forma deste mundo, não se conforme, não fique na lamentação, mas louve o Senhor, porque através da sua atitude de fé, as pessoas que estão à sua volta, vão conhecer Jesus, porque reconhecerão o poder de Deus na sua vida, então creia, e tu verás a glória de Deus, Deus vai alcançar a tua família, Deus vai alcançar os teus familiares, e eles vão encontrar em Jesus, a salvação, o perdão, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por Jesus, e saiba que é através do nosso testemunho de amor, que eles vão ser alcançados, percebam, eles, Paulo e Silas, talvez foram chicoteados pelo carcereiro, e ele pensou, agora eu vou me matar, porque esses dois homens vão me cortar em pedacinho, e ele pensou, vou abreviar o meu sofrimento, vou me matar, e Paulo diz, não faça nada, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, então uma vida que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, vença o mal com o bem, ganhou aquele carcereiro, toda a sua família, foram resgatadas, e o plano do diabo de lançar aqueles homens na prisão, foi frustrado, porque depois da prisão, Deus liberou eles para alcançar toda aquela população lá de Filipos, Deus exaltou aqueles dois homens, que decidiram louvar ao Senhor, na adversidade, na opressão, no sofrimento, e Deus transformou a maldição em bênção, Deus salvou vidas, então quero dizer para você, não fique no chororô, não fique aí deprimido, não fique aí desanimado, louva o Senhor, olha para o Senhor, porque Ele está do seu lado, Ele te ajuda, que você confesse as promessas de Deus, declare as promessas de Deus diante dos problemas, e Deus não tem problema, Ele tem a solução dos problemas, Ele vai agir ao teu favor, então creia que Deus vai salvar tua esposa, teu esposo, teus filhos, Deus vai resgatar, Deus vai fazer uma grande obra, vamos resgatar nossa família, nesse tempo de pandemia, nós temos que resgatar nossos queridos, nossos familiares, quantos familiares morreram, avô, avó, a morte seifou, e as pessoas perdem oportunidade de ganhar as pessoas para Jesus, porque fica preocupado consigo mesmo, e se sentir incapaz, gente, esse é o tempo que nós temos que ganhar nossa família, ganhar primeiramente os da nossa família, para ganhar o mundo, então comece a falar de Jesus, interceder por aqueles que ainda não conhecem Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai alcançar eles, porque eu creio, esse é o tempo de salvação, é um tempo de um grande mover de salvação, e eu creio que Jesus está às portas para arrebatar a igreja, e nós temos que aproveitar as oportunidades, e não ficar olhando para as circunstâncias, e dando ouvido para as notícias desanimadoras, que você dê o ouvido às notícias, que nos anima, que nos encoraja, que nos edifica a nossa fé, a palavra de Deus, eu quero orar por você, pai, eu quero abençoar todos, pai, que estão vivendo o momento, Senhor, ó Deus, pós pandemia, quanto roubo, pai, quantas coisas aconteceram nas famílias, pai, destruição nas famílias, divórcio, filhos das drogas, filhos oprimidos, filhos com problemas psicológicos, ó pai, quantas pessoas que perderam seus antiquiridos, pai, perderam amados, hoje estão deprimidos, não conseguem se levantar, mas Deus, que haja o resgate, Senhor, das famílias, que haja resgate de todos aqueles, Senhor, ó Deus, que estão oprimidos, que estão doentes, que estão com problema psicológico, que possamos, Senhor, interceder, ganhar essas vidas para Jesus, pai, porque nós temos autoridade, para intervir na vida das pessoas, nós temos autoridade, para manifestar as obras do Senhor, e fazer coisas maiores, nos ajude, Senhor, para que possamos ser, ó Deus amado, ganhadores de alma, Senhor, que nesse período, pai, pós pandemia, pai, que nós venhamos, ó Deus, resgatar tudo que o diabo roubou, resgate, Senhor, a nossa família, nossa área financeira, resgate, Senhor, ó Deus amado, nosso nome, resgate, Senhor, ó Deus amado, nossos filhos, Senhor, que o Senhor faça uma grande obra, pai, eu abençoo, pai, todas as famílias, declaro unidade, que o Senhor venha reestruturar as famílias, venha abençoar as famílias, trazendo cura, libertação, salvação, e que o Senhor venha, Senhor, tratar do psicológico, da família, pai, que o Senhor traga a normalidade, traga a Tua paz, traga a fé, e que traga, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, pai, que o Senhor una as famílias para orar, para jejuar, para louvar, adorar a Deus, que faça dos Seus lares um lar de oração, que faça dos Seus lares, Senhor, um lugar de bênção, pai, porque nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma grande obra nas famílias nesses dias, Pai, eu creio que é profético essa palavra, amém. Que Deus abençoe você, eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, e compartilhe essa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem, porque eu creio que é tempo do resgate, após pandemia, vamos resgatar tudo que foi roubado, vamos resgatar nossa família, nossa área emocional, sentimental, material, vamos partir para esse resgate, porque nós temos a autoridade do Senhor, então, que Deus te abençoe o seu dia, que você receba a vitória do Senhor, no nome de Jesus. e aí Obrigado.